Agora o tempo O tempo dessa abertura ficou longo Uma hora Nós teremos Flavinho Você está com o áudio desligado De qualquer forma a gente pode Viu, desembargador? Obrigado, ministro A gente pode Assim que encerrar, aguarda um pouco Para iniciar também O primeiro painel Enfim, da forma que encerrar Essa abertura A gente não compromete Doutor Flávio, estamos online Obrigado, Leo Bom dia A todas e todos presentes aqui Que estão assistindo esse seminário Direito das Mulheres, que foi idealizado Pela Escola Nacional da Magistratura Justamente com a Escola Judicial Do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais Coordenado pela ministra Elisabeth Pelo desembargador Fernando Armando Com apoio da MB Mulheres Também E da própria escola A gente tem presente aqui Neste momento O desembargador Mário Romidoff A ministra Elisabeth O desembargador Fernando Armando E a doutora Eunice Prado Que vão fazer a abertura Desse evento Que foi constituído Com a ideia de valorizar A mulher brasileira Fizemos uma Concepção Na ideia de valorizar Esses direitos Que muitas vezes As mulheres não Não são enxergadas Da forma que devem Serem enxergadas Pela sociedade E eu já Para iniciar Passo a palavra Aqui inicialmente Ao querido desembargador Mário Romidoff Que está representando a escola E posteriormente A gente dá seguimento Às falas Embargador Mário Fica à vontade Muito obrigado Meu querido amigo Flávio Eu queria dar Bom dia A todas E a todos E me permitam Saudar aqui Por primeiro A nossa querida Ministra Por ter me feito Esse convite Maria Elisabeth Rocha De poder Recontrar aqui Meu querido amigo Desembargador Do Tribunal de Justiça Do Estado De Minas Gerais Fernando Armando E também aqui A doutora Eunice Prado Para compor Esta mesa De abertura Eu sou Segundo vice-presidente Da Escola Nacional Da Magistratura Que tem E é ligada É uma escola associativa A Associação Dos Magistrados Do Paraná Cuja presidência Hoje Não poderia ser diferente Inclusive Nesta solenidade Não podia deixar De referenciar A Renata Gil Que vem fazendo Um trabalho Fantástico Junto com A sua equipe Fantástica Que é capitaneada Pela Marcela Bocaiúva Eu tenho brincado Ministra Elisabeth Me permita Essa informalidade Por favor Eu chamo A Marcela E as meninas Que trabalham Na coordenação Pedagógica De meninas Superpoderosas Porque a senhora Imagine Ministra Que a AMB Capitaneada Pela Renata Gil Recebeu Cerca de 27 Juízas Afegãs Estão fazendo Um trabalho Que é muito Mais Do que Falarmos Sobre uma questão De gênero Mas propriamente De direitos humanos Me parece Que sim É preciso E há um status Diferenciado Quando se fala De qualquer Tipo De barbárie Em relação A natureza humana E aqui destacadamente A mulher Veja Ministra Elas são Perseguidas Por condição Feminina E Aqui Acredito Que não Haveria Um espaço Melhor Para tratarmos Disso Com esse Exemplo Que é a Associação Dos magistrados Brasileiros Que nós Estamos dando Juntamente Com a Renata Gil A Marcela Bocaiuva A todos Em prática Não só A questão Relacionada A teoria Uma questão Relacionada A uma proposição A propostas Iniciais De afirmação De direitos Já acredito Que passamos Dessa fase Mas de concretude Não é Eu também Queria Lembrar Aqui E saudar Meu querido amigo Desembargador Caetano Que é o diretor Da Escola Nacional Da Maestratura Que em igual sentido Vem dando Efetivação A vários Convênios A vários Cursos A vários Programas E projetos De pesquisas Em que Ressalta Esse tipo De violência Que é uma violência Que não é percebida É denominada De violência Estrutural Em razão Das relações Convivenciais Que as mulheres Têm Não só No âmbito Do trabalho No âmbito Doméstico Essa dor Esquecida Como fala Alice Bianchini Como Remonta Algumas violências Específicas Hoje em dia Por exemplo Com a criminalização Do stalker É claro É claro Que não é só Mulher Mas a mulher Como a criança Ou adolescente A pessoa idosa São as vítimas Preferenciais Desse tipo De violência Mas a violência Estrutural É aquela violência Que é corroborada Às vezes Culturalmente Como se pudesse Qualquer tipo De violência Qualquer tipo De barbara Em relação À natureza Humana Feminina Pudesse ser Modulada Isso não pode Isso é como Discriminação É uma questão Que a gente Não pode modular A dor Do outro E aqui Vamos dizer Da outra O que nós temos Que fazer É aprender Nos curvarmos As novas Dimensões Do conhecimento E do saber humano E acima de tudo Ministra Sermos solidários Eu Nesta pandemia Tive A infelicidade De contrair Essa doença E Conversando Com uma médica Ela me disse Muito radiante Que ela não tinha Contraído Essa doença E que entendia Que eu poderia Voltar a trabalhar A lecionar E eu falei A senhora pode até Compreender a minha dor Mas a senhora Além de compreender A minha dor A senhora tem que ser Solidária A minha dor Porque a senhora Não passou Graças a Deus Espero que não passe Pelo que eu passei E eu penso Isso hoje Nesse seminário Que nós temos Que não ter Tolerância Ou alguma Tolerância a zero Em relação A qualquer violência Contra a mulher Muito pelo contrário Eu não utilizo Essa palavra Ministra Maria Elizabeth Eu uso A palavra Respeito A palavra Tolerância Ah, então eu aceito Tolerância a zero Que fique ali do lado Eu sei que isso acontece Vem a palavra Lastima Eu lastimo muito Mas é diferente É um comportamento De absoluto respeito O respeito Pelo outro Esse outro Esse outro Esse outro Também que me referencia Nas suas convivências São convivências Familiares Eu sempre digo Em toda Origem De uma coisa Boa Existe uma mulher Não é porque a pessoa Teve uma mãe Teve uma irmã Teve uma esposa Tem filhos Que ele vai mudar Sua concepção Não é isso Ele precisa Compreender Que este outro Nos referencia Como seres humanos Todos nós Também Temos que ter A dimensão Feminina Na nossa cultura E o exemplo Que dá A associação Dos magistrados Hoje Vou me pautar E me permitir Encerrar por aqui É relembrando O trabalho Que vem feito Que vem Está sendo feito Por uma mulher Que preside Uma associação A maior associação De magistrados Talvez do mundo E claro Outros países Não tem uma associação Apesar de terem mais juízes Terem mais juízes E juízas Que é o trabalho Da doutora Renata Gil Junto com a Marcela E sua equipe No tratamento Desta No acompanhamento Dessas juízas Apegantes Que sofrem Digo aí sim Em razão De um regime Político Uma perseguição Em razão Da condição Feminina Eu penso Ministra Elisabeth Rocha Me permita Trazer essa simbologia Para esse evento Que nós possamos Repensar a nossa condição Como seres humanos A partir do feminino Isso me parece fundamental Por isso Por me dar a palavra Ministra Eu agradeço A senhora Me coloco À disposição Me penitencio Publicamente De não ter preparado Melhor Para poder estar aqui Mas espero Ter trazido Uma imagem Da Escola Nacional Da magistratura Cuja diretoria É formada Pelo Fernando Pelo Anice Pelo Flávio E principalmente Pelo nosso diretor O desembargador Caetano Espero que todos Tenham um excelente dia Um trabalho proveitoso Nas palestras Que serão certamente De conteúdo valioso Muito mais do que isso Nós possamos aprender Com a diferença Isso me parece Absolutamente necessário E que permaneçamos Todos nós Com muita saúde E me parece É o que mais precisamos Nesse momento Obrigado Ministra Eu lhe devolvo a palavra E muito obrigado A todos Obrigado Desembargador Mário O senhor falou Da Covid Inclusive Ele esteve com a gente Ministra No direito parlamentar Tinha saído Realmente Da Covid Inclusive Está até mais corado Agora Desembargador Está mais fortinho Quando o senhor Apareceu outra vez O senhor tinha emagrecido Bastante por conta Da doença Lembro bem disso Eu passo a palavra Para a doutora Eunice Prado Que representa A MB Mulheres No evento Para a sua fala Na nossa abertura Doutora Fica à vontade Bom dia Bom dia Bom dia a todos Bom dia Ministra Maria Elizabeth Bom dia Desembargador Fernando Bom dia Desembargador Mário Todos que estão Nos assistindo Pelo YouTube Meu nome é Eunice Prado Sou juíza Do Tribunal de Justiça De Pernambuco E represento A MB Mulheres Na verdade Eu participo de três órgãos A MB Mulheres Representando a região Norteste O Laboratório de Inovação E Inteligência Da MB Eu sou também Membro do Laboratório Pela Justiça Estadual São dez membros Cinco de representando Cada região do país Outros cinco Cada ramo Da magistratura brasileira E também sou professora Da Escola Nacional Da Magistratura E da Escola De Magistratura De Pernambuco A Escola Judicial De Pernambuco A nossa ESMAP E a minha área De atuação É tecnologia aplicada Ao direito Inclusive estou Na programação Amanhã Para falar um pouco Sobre esse tema Então eu venho Assim Trazer As novidades Que estão acontecendo Do ano passado Para cá E o que é que virá Para 2022 No âmbito Da MB Mulheres Em relação A essa questão Da campanha humanitária Que o desembargador Mário falou Das juízes afegãs Também tivemos A campanha humanitária Nacional Lógico que No outro escopo Mas foi a campanha São Vermelho Da qual também participei Do grupo de trabalho Que foi feito no ano passado E a partir Daquela campanha Várias Outras atividades Geraram Inclusive resoluções E recomendações Do CNJ Que gerou Recentemente No julgamento Com perspectiva De gênero Então vejam Quantas novidades Nós temos Do ano passado Para cá Em diversas pesquisas Também do CNJ Alterações Em resoluções Importantes De concurso Por exemplo Aquela questão Da prova oral Não é prova oral Não Daquela fase De entrevista reservada Que não mais existe Após as pesquisas Realizadas A questão também Do assédio Sexual e moral Que esse tema Não era tratado antes E agora existe Uma resolução Outra resolução Importantíssima Também muito recente Do CNJ Que é aquela resolução Que trata Dos magistrados Que têm necessidades Especiais Ou são mães e pais De filhos Com necessidades especiais Então isso era um regramento Que não existia E que agora existe Também no CNJ Também é muito recente Então todas essas novidades Do ano passado Para cá Que são objeto Do departamento De pesquisa Ex-judiciários do CNJ Em parceria com o MB Em parceria também Com a Infam Eu também sou mestranda Do mestrado Da primeira turma Do mestrado Profissional da Infam E lá nós estamos Desenvolvendo Uma pesquisa Que será lançada No ano que vem Provavelmente No período de março Porque é o mês de mulher Nessa pesquisa Até hoje existem nove pesquisas As principais Que tratam dos direitos Das mulheres No poder judiciário Em termos de participação Institucional feminina Mas essas pesquisas Não contemplam Toda essa revolução Que nós estamos vivendo Depois da pandemia Então essas questões De home office Ter teletrabalho Uma série de novidades Que outra coisa também Não há pesquisas No direito brasileiro Sobre específicas Sobre interseccionalidade Na magistratura Há pesquisas Com algumas perguntas Mas elas precisam Ser melhor aprofundadas Também não há pesquisa Como eu falei Sobre a questão Das necessidades especiais Então Todos esses temas Eu estou mencionando Porque eu vi Que constam Da programação Desse evento Sobre o direito Das mulheres Então eu vi Que há painéis Sobre interseccionalidade Há painéis Sobre pessoas Com deficiência Há painéis De tecnologia Aplicada ao direito Há painéis Sobre violência doméstica Também Da qual juízas Também podem ser vítimas E o nosso exemplo Mais drástico Foi o do ano passado É fazer um ano Com a nossa Querida colega Viviane do Amaral E que gerou até um prêmio Existe um prêmio Do CNJ Viviane do Amaral Para boas práticas No judiciário No judiciário De combate A violência doméstica Inclusive em relação Às juízas Quando são vítimas Então Eu queria mencionar também Que a resolução 255 Do CNJ Que foi um divisor De águas Para participação Institucional feminina Ela contempla Só dois artigos Um trata Da participação Institucional feminina Em cargos De administração E o outro artigo Trata da participação Institucional feminina Nas escolas judiciais Não só Nas bancas Também de concurso Mas também Com professoras Palestrantes E componentes de mesa E a gente observa Das poucas pesquisas Realizadas Que as escolas De todo o país E muitos tribunais Não observam Não cuidam de observar A composição paritária Ou a presença feminina Em 100% dos eventos Isso também É um item Que a MB Mulheres Está trabalhando Agora no final do ano Será lançado um e-book Um e-book Com artigos Foi feita Uma chamada De artigos Sobre a participação Institucional De todos os ramos Da justiça brasileira Será lançado Por a MB Mulheres Houve um pequeno atraso Mas ainda antes Do final do ano Será lançado E em termos De essa pesquisa O que é que essa pesquisa Do ano que vem Será feita Ela vai A pesquisa Quem somos A magistratura Que queremos Ela já foi renovada Então 10 anos depois Ela foi feita Pela mesma equipe Que havia feito A pesquisa anterior Mas ela não é Específica Para questões Das mulheres Então essa Nossa pesquisa Que está autorizada Pelo STJ Ela vai contemplar Um período mais longo Porque haverá Desdobramentos E ela contempla também A renovação Dos tribunais Até 2030 No âmbito Da agenda 2030 Da ONU Porque esse é o ODS 5 O objetivo Desenvolvimento Sustentável É o número 5 Então a gente Vai mapear Todos os cargos Por exemplo Em Pernambuco Haverá uma renovação De 60% No tribunal Até 2030 E nós só temos Uma única desembargadora Então se espera Que haja Mais mulheres Ocupando cargos Não do segundo grau Até 2030 Então da mesma maneira Nós faremos Esse mapeamento Em todo o país Em todos os 90 tribunais Para verificar Essas janelas De oportunidade E quantas são As magistradas Que estão Em posição De conseguirem O acesso Ao tribunal Para verificar Que tipo de trabalho Será feito Nesse período Até 2030 Para ver se A gente consegue Ter mais mulheres Em cargos No segundo grau E também foi feito Com o LIODES Do CNJ Colaboratório De inovação E objetivos De desenvolvimento Sustentável Ainda na época Da ex-conselheira Tereza Willi Uma oficina E nessa oficina A gente gerou Uma possibilidade De um painel De business intelligence Para que esses dados Que a gente vai colher agora Possam alimentar Esse painel E que não precise Refazer Essa pesquisa No futuro Então eu venho Trazer essa palavra Em termos de pesquisa Já que eu sou Membro de duas escolas Há também pesquisas Sobre O exercício Do cargo De assessoras Da presidência De tribunais E o que é que isso Traz Em relação A essas mulheres Que acabam Ascendendo ao tribunal Porque o que a gente percebe É que Justamente por não Participarem De eventos A questão da maternidade A questão De diversos outros compromissos Que sobrecarregam A mulher Isso não só no Brasil Mas no mundo inteiro Acaba não fazendo Acaba não fazendo Todo o planejamento De carreira Que seria Que os colegas Homens fazem E que conseguem Ascender na carreira Então Nós estamos também Planejando Como fazer Para quebrar O teto de vidro Então Com base Na melhor doutrina Internacional Então Esse é o trabalho Da AMB Mulheres São dois ramos Um ramo Em termos Da mulher magistrada E a participação Institucional da mulher No poder judiciário E o outro trabalho Que fazemos É em relação A mulher Jurisdicionada Então A mulher Que ela Vai Nos fóruns De todo o Brasil Como usuária Do serviço de justiça Que é prestado E também Nas vítimas De violência doméstica Então A AMB Mulheres Trabalha Em todos esses aspectos E também Na questão Agora Da tecnologia Aplicada Ao direito Para Como é que eu digo Fomentar Melhor O que está acontecendo Com a campanha Sinal Vermelha A gente percebeu Que A questão Das políticas públicas São muito difíceis De implementar No Brasil Porque nós estamos Falando de um país De dimensões continentais Com 27 unidades Da federação Então As realidades São muito diversas Os orçamentos Dos tribunais São muito diversos É um problema Que é um wicked Problema Um problema De alta complexidade Então É preciso Um pensamento Em conjunto Por isso Que o laboratório De inovação Do NB Está participando De eventos Junto com o Fonavide Para que os colegas Da área Possam dizer O que é que está Sendo necessário E que isso Possa se transformar Em possíveis E futuras políticas públicas Então Esse é o nosso trabalho Que está sendo realizado Desde que a Renata Gil Assumiu A presidência Quando ela assumiu A AMB Tinha mais de 70 anos E nunca tinha tido Uma mulher Na presidência E agora Tem E com todo Esse trabalho Que vem sendo feito Com essa equipe toda Para 2022 Nós queremos fazer Essas entregas Em termos de pesquisa E em termos De produtos Tecnológicos Que melhorem A vida da mulher Usuária Do sistema de justiça brasileiro Era isso que eu queria Apontar Muito obrigada Obrigado Doutora Anice Pela sua fala Seguindo aqui A programação Eu passo a palavra Ao desembargador Fernando Armando Presidente do Tribunal De Justiça Militar De Minas Gerais Para fazer Sua saudação Desembargador Fernando Fica à vontade Bom dia A todas as pessoas Presentes A essa sala virtual E a todos Que nos assistem Pelo nosso canal Do Youtube Eu cumprimento A ministra Maria Elizabeth Querida amiga E organizadora Desse seminário Cumprimento O desembargador Mário Hamidoff Que aqui representa A Escola Nacional Da Magistratura Representando Bem representando O seu presidente Nosso querido Desbargador Caetano Levy Cumprimento A doutora Eunice Prado Também aqui Representa A AMB Mais especificamente O A comissão de mulheres A comissão de mulheres Da AMB Que hoje Inclusive É chefiada Por uma Brilhante líder Feminina Doutora Renata Gil E agradeço Ao doutor Flávio Na sua pessoa A todos Os que Tornaram Logisticamente Possível Esse evento Que é Para nós Do Da Justiça Militar De Minas Uma Realização De muita Importância A escola Recebe com muita honra Hoje A abertura Desse seminário Certa De que As luzes Trazidas Pelos Professores E professoras Que aqui Debaterão Esses temas Tão atuais Tão candentes Tão profundos Tão cruciais Para a vida Da humanidade No século XXI São luzes Que atingirão Também A jurisprudência Da nossa corte Que atingirão Os meios Militares As casernas Atingirão Guiçar As normatizações De estatutos Inclusive De normas Das corporações Militares Que Muitas vezes Talvez Ainda precisem De uma Revisão Para se colocar Ao lado Das conquistas Mais recentes Do direito Da mulher E o interesse É grande De todos Porque Todos se comovem Com a situação Que hoje se coloca No mundo Do século XXI Uma situação Em que Números Acachapantes Chamam a atenção Mesmo dos mais Desavisados Dos mais Insensíveis Números De mortes De mulheres No Brasil E no mundo Números De violência Contra a mulher Para não Falarmos Das outras Formas De violência Que o Doutor Mário Fez referência Violência moral Violência estrutural E outras Formas De exclusão Que perpassam A própria Dimensão Econômica Onde a mulher Ainda Recebe Menos E por vezes Trabalha mais Do que o homem Esse é um cenário Que chama a atenção Evidentemente No momento Em que nós Vivenciamos Uma sociedade Que é tão ansiosa Das suas conquistas Da inteligência Da tecnologia Da técnica Que ao fim E ao cabo São concretizações De uma premissa Iluminista Que também Estava lançada Lá No século XIX Quando se lançaram As grandes Declarações De direitos Que transformaram A humanidade No século No século XVIII Final do século XVIII Que São as declarações De direitos Americana E francesa Na qual Estavam já Contidos Os germens Da igualdade Se nós Recapiarmos Historicamente As premissas Filosóficas Que Nutrem Esse movimento De Ascendência De empoderamento De Igualdade Das mulheres Ela já está Filosoficamente Colocada Nas declarações De direitos E já está Colocada Também ali A diretriz De que a Inteligência E o sentimento Humano São o que De fato Nos iguala E ao fim Ao cabo É isso Que propicia A ciência Moderna E é isso Que deveria Propiciar Também A igualdade Radical O fim De toda Essa Seleuma De Castrações De restrições De violências Que se dão Em torno Desta luta De gênero Infelizmente Apesar De as leis Ali já Estarem Colocando Principiologicamente Essa possibilidade E já No início Do século XX Outras Tantas Regulamentarem Direitos Eleitorais Da mulher Regulamentarem Direitos Trabalhistas Nós sabemos Que Como Drummond De Andrade Diz Carlos Drummond O grande Poeta Mineiro As leis Não bastam Os lírios Não nascem Das leis E Rios De tinta E de sangue Infelizmente Tão corrido Para Afirmar Essa Verdade E concretizar De uma forma Mais perfeita Uma igualdade Que desejamos Que seja breve Eu imagino Ministra Elizabeth Que a minha Alegria De Sediar Esse encontro No nosso Tribunal Hoje Ela se justifica Também Por um dado Que acredito Seja muito importante Se as leis Não bastam E os lírios Não nascem Das leis Como diz Carlos Drummond De Andrade Algo que Talvez não baste Mas seja Fundamental Seja muito importante Para a transformação Mais efetiva Dessas Desigualdades Entre as quais A desigualdade De gênero E eu me refiro A transformação Da cultura Histórias E narrativas Importam A forma Como nós Contamos Sobre a mulher E a mulher Tem a oportunidade De dizer Sobre ela Mesma Importa E muito Por isso Em um evento Como esse Em que damos Voz Sobretudo A mulheres Para lembrar A história De outras Mulheres Torna-se Muito importante Um evento Que muda Cultura E a cultura É algo Que Faz com que Ou as leis Se percam Ou elas se tornem Realmente efetivas Acredito Que nós Tenhamos Já um Arcabouço Normativo E claro Longe de ser Perfeito Não é Mas que contém Normativamente Diretrizes Que Nos dariam Oportunidade De vivermos Coisas Distintas Das que Hoje Vivenciamos Em termos De igualdade De gênero E o que Nos falta Talvez Seja Efetivamente Uma mudança De cultura Por isso Que eventos Como esse Que propiciam Contar Histórias Propiciam Que as Narrativas Femininas Apareçam São eventos Fundamentais São eventos De fato Transformadores A Pensadora Francesa Simone de Beauvoir Escreveu Que Ninguém Nasce Mulher Torna-se Mulher Nenhum Destino Biológico Psíquico Econômico Define A forma Que a Fêmea Humana Assume No seio Da sociedade É o conjunto Da civilização Que elabora Esse produto Intermediário Entre o macho E o castrado Que qualificam De feminino Somente A mediação De outrem Pode constituir Um indivíduo Como o outro Esta Construção De Simone de Beauvoir De que Se torna Mulher Não se nasce Mulher É ainda Um ideário Atualíssimo E cabe A nós Do direito Pavimentarmos Os caminhos Para que Essa construção Do feminino Se dê Da maneira Mais justa Mais ampla Mais Efetiva E eficaz Possível E para que Para que Possamos Também Compreender Que Não é porque A história Tem sido Marcada Por um Cerceamento Da voz Feminina Que nós Estamos Fadados A repeti-la Afinal No germe No germe Dessas mesmas Grandes Declarações De direito Estava Uma premissa Que é Fundamental Uma premissa Também Do iluminismo Do século Dezoito De que A nossa História Não é Nosso código Disse Voltaire E Se a Nossa História Não é O nosso Código Não estamos Fadados A repeti-la Não temos O dever De Dar Continuidade Aquilo que Ela tem De Inequânea É com Essas Premissas Que acredito Que podemos Trilhar No direito Um caminho Que nos Leve Quissá Um dia E que seja Breve A compreender Que A igualdade E a ética Mais profundas Virão Quando Pudermos Assim como Disse Emmanuel Levinat O filósofo Francês Do século Vinte Que o A grande Atitude Ética É Quando Olhar Para o Outro Nem Sequer Perceber Lhe A cor Dos olhos Quando Levinat Diz isso Ele está Dizendo Que A aceitação Mais radical Da alteridade Implicaria Que O olhar Nem Sequer Permitisse Compreender Dimensões De cor De altura De De sexo De De qualquer Outra Baliza Que não fosse A de que temos Ali Um ente Humano Perceber A alteridade Repito Com Levinat Seria Ao olhar Para o outro Nem sequer Perceber A cor Dos olhos Que Sá Possamos Um dia Ter Concretizada Essa máxima E Torná-la Possível Não apenas Como um Princípio Mas como uma Vivência Pragmática Que marque As nossas Ações Cotidianas Parabéns A Escola Nacional Da Magistratura E Muito Obrigado Ministra Elizabeth Por essa Brilhante Iniciativa E por Essa Parceria Que Muito Nos Enriquece Desejo A todos Um bom Seminário Muito Obrigado Obrigado Desembargador Fernando Armando Já dando Procedimento Eu passo a palavra A ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha Para que faça O uso da palavra Nesse seminário Coordenado Idealizado Pensado Gestado Por ela A pedido Do nosso Diretor Presidente Desembargador Caetano Desembargador Fernando E eu fui testemunha Disso porque Estive em Minas No dia que O convite Foi feito E aí Só me permita Doutora Eunice A senhora falou Da doutora Viviane Doutora Viviane Uma das homenageadas E um dos painéis Aqui desse evento A ministra Pensou Teve essa ideia De cada um dos painéis Homenagear uma mulher Enfim Então A gente Construiu dessa forma E É interessante Que a ideia É se homenagear Ministra Por favor A senhora tem a palavra Vamos lhe ouvir Muito obrigado Mais uma vez Por toda a parceria Muito obrigada Meu bom dia Senhoras e senhores Magistradas e magistrados Eu os cumprimento Nas pessoas Dos queridos amigos Os ilustres Presidente Fernando Armando Desembargador Ramidorf Doutora Eunice Prado Desembargadora Ivone Caetano E doutor Flávio Henrique Bem como da doutora Silvia Santiago Professora da Unicamp Que participam Desta abertura Eu envio aqui O meu caloroso abraço A Lita Saldanha E a Adriana Que nos acompanham De Espanha É um prazer Tê-los todos Conosco E eu Inicio dizendo Brevemente Que a expressão Os direitos Das mulheres São direitos humanos Foi cunhada Nos anos 90 É portanto Muito recente Apesar de nós Comemorarmos Mais de sete décadas Da Declaração Universal Da ONU No Brasil A luta exitosa Do movimento feminino Se evidenciou Na legente Constituição de 1988 Que garante A isonomia jurídica Entre homens e mulheres Especificamente No âmbito familiar Que proíbe A discriminação No mercado Trabalho Por motivo de sexo Que resguarda O direito das presidiárias A amamentarem Seus filhos Que protege A maternidade Como um direito social E que institui Se dever do Estado Coibir a violência No âmbito das relações Familiares Dentre outras conquistas E é sobre estas conquistas Que esse seminário Tratará Estendendo seu olhar A outros países Para retratar Sistemas jurídicos Diferenciados A ideia Como disse Pontuou muito bem O presidente Fernando Armando É que estas intervenções Ofereçam caminhos Pedagógicos Que coibam A discriminação E promovam O nivelamento Refletindo Um ideal De cidadania Que rompa As estruturas Arcaicas De injustiça social E reflitam Novas conquistas Civilizatórias E para levar a cabo Esta relevante missão Contaremos Com juristas Professoras E magistradas No mais alto nível Intelectual E acadêmico Como palestrantes Em paralelo Ao apoio Das prestigiosas Escolas Nacional Da magistratura E da escola Judicial Militar Do estado De Minas Gerais O evento Contará com Dois dias De duração E seus painéis Como bem Pontuou Doutor Flávio Que foi ele Ele sim O grande Artícipe Da ideia Os seus painéis Homenagearão Grandes mulheres Mulheres eternas Que mudaram o mundo Eu encerro Esta minha breve Abertura Agradecendo A todos E todas Que tornaram Possível A realização Deste seminário Eu agradeço Em particular A presidente Da MB Doutora Renata Gil Ao diretor Da escola nacional Da magistratura Desembargador Caetano Levi Lopes Ao presidente Do Tribunal De Justiça Militar De Minas Gerais Meu queridíssimo Amigo Conterrâneo Desembargador Fernando Armando Ribeiro Com quem tenho A honra De coordenar Este evento E a doutora Domitila Mansur Diretora da MB Mulher Eu expresso Ainda Minha profunda E sincera Gratidão Ao juiz Flávio Henrique Albuquerque De Freitas O grande Artesão Deste encontro Não fosse Flavinho Me perdoem A informalidade Por seus Incansáveis Esforços E total Dedicação Nós não Estaríamos Hoje Aqui reunidos E ao fim Eu parabenizo Nessa oportunidade Também O vice-diretor Da EMM O desembargador Mário Ramidoff Que a representa E a juíza Doutora Eunice Prado Que representa A MB Mulher Pelas suas Valorosas Presenças Nesse ato E atuações Nestes órgãos Tão importantes O meu bem Haja a todos E bom proveito Nesses dois dias De seminário Que serão Extremamente Enriquecedores Muito obrigada Bom Eu agradeço Ministro As palavras Mas Devolvo A senhora Todos os Louros Do evento É da senhora Não sou eu Eu sou apenas Um operador Aqui tentando Ajudar Vossa excelência E aí também Lembrando Do desembargador Fernando Que no dia De anteontem Nós conversamos À noite Conseguimos Compor Algumas técnicas Para estar rodando E está maravilhoso Eu agradeço Mais uma vez Em nome da escola Nacional Em nome E aí eu falo Pelo desembargador Fernando Da escola Também judicial Do tribunal De justiça Militar De Minas Que foi Que é parceira Da escola Nacional Desembargador Mário Desembargador Caetano Doutor Eunice A ministra A nossa querida Presidente Renata Gil Para essa abertura Ter acontecido E estar seguindo A gente A gente teve Muito apoio Graças a Deus Então Eu agradeço A todos Todos os presentes Aqui nessa sala Virtual E no Youtube E se me permite E dou por encerrada A nossa abertura Tá E já Em continuidade Até pelo horário A gente tem 10 minutos Para iniciar E a técnica Nos passou Que não vai haver Como eu digo Intervalo Dessa abertura Por uma questão técnica Não vai encerrar A apresentação No Youtube Eu já Já estamos aqui Com a mesa composta Né ministra Para o primeiro painel E o primeiro painel E aí me permitam Só fazer uma contextualização Nós temos O colega José Nilo Dourado Nascimento Que vai ser O mediador Desse painel Está conosco Já aqui na sala Bom dia O colega Que é meu colega De magistratura E de concurso Lá na Amazonas E eu contextualizo Por quê? Porque o Doutor José Nilo O colega José Nilo É o único juiz Da vara Da violência doméstica No meu estado Nós temos Quatro varas Nilo Salve engano Ou três E ele é o único Homem que é titular E a ministra Ministra Esse pensamento Foi seu Pelo amor de Deus Ela pensou Que Formatou o curso Que as palestrantes Fossem mulheres E os mediadores Fossem todos homens E aí só me veio Na cabeça o Nildo Nildo Assim que a gente chama ele Me permita que a informalidade A gente já está No momento mais íntimo Agora Só me veio a cabeça Ele para presidir O primeiro painel Ele aceitou No primeiro momento Sem nenhum problema Inclusive está em Belém Neste momento agora Mas está aqui conosco Eu vou Só fazer a apresentação Do Nildo Que ele Do Dr. Jocenildo Leia aqui o mini currículo dele Porque é ele que vai Comandar esse primeiro painel Com as nossas duas palestrantes E eu vou deixar Para o colega Fazer a apresentação Né O Dr. Jocenildo Dourado Como eu já Já citei Eu estou abrindo aqui Jocenildo O teu Teu mini currículo É Ele é juiz titular Da vara de violência doméstica Né No Tribunal de Justiça Do Amazonas Uma das várias Estou só esperando abrir Para falar especificamente Mas além disso O Dr. Jocenildo Atualmente está Como juiz auxiliar Da presidência Do tribunal E como juiz Instrutor No STJ Do ministro Mauro Campos Inclusive Nosso ministro Amazonense Ele é Representante No conselho Nacional De justiça Representante Suplente No conselho Nacional De justiça Do comitê Do conselho De direitos humanos Do ministério Do ministério Da mulher E da cidadania Do governo federal É membro Do grupo De democratização Do poder judiciário Do conselho Nacional de justiça E como eu já disse Aliás Não citei Na realidade Ele foi juiz auxiliar Da corrigidoria nacional No bienio De 2018 A 2020 Quando o corrigidor Era o ministro Humberto Martins E só agora dizendo Ele é o titular Da terceira vara De violência doméstica Da comarca De Manaus Enfim Meu colega de concurso Não entramos juntos Ele entrou Um período anterior Não atua Na minha frente No tribunal Mas é um colega Atuante Na área Tanto na área Da violência doméstica Por ser titular Como também Atuante no Brasil Já está Representar O nosso tribunal Em órgãos Em nível nacional Aqui eu já passo A palavra Colega Você fica à vontade Você comanda O nosso primeiro painel E já As palestrantes Estão presentes E eu lhe passo a palavra Muito obrigado Por ter aceitado O convite Da ministra E meu Para estar conosco Um bom dia Está sem o som Jossinho Vamos ver se a gente consegue Corrigir A técnica Ainda está sem som Muito obrigado Obrigada 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 Bom dia, vocês estão me escutando bem? Eu tive um probleminha agora, Flávio. Está tranquilo agora, deu para eu lhe ouvir. Não estava legal anteriormente. Obrigado. Vamos ver se nós corrigimos a técnica. Ou só não... Ainda está cortando. Está me ouvindo? Flávio, vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora está ok. Está me ouvindo? Sim, está ok. Eu tive um probleminha agora, me desculpem. Agora estão ouvindo bem, correto? Sim. Estão ouvindo? Sim. Me perdoe, me perdoe. Eu estou aqui em Belém agora e nós tivemos um pequeno probleminha aqui no áudio do computador. Caiu a conexão, mas, como o doutor Flávio estava colocando, realmente gostaria de cumprimentar a ministra Elisabeth. Agradecer o convite pela iniciativa da Escola Nacional. Me sinto muito honrado quando o doutor Flávio me convidou. Realmente, eu sou o único juiz de sexo doméstico aqui em Manaus. Eu acho que é importante a participação dos homens também em qualquer discussão, qualquer debate, que envolve a proteção dos direitos das mulheres. Afinal de contas, nós somos filhos, nós somos maridos. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado a convite ao doutor Flávio, que é uma pessoa que sempre vou dizer agora, mostrando seu trabalho com muito afinco no âmbito da Escola Nacional. Então, eu acho muito importante, um debate muito atual. E eu achei fantástico, a ministra Elisabeth, a metodologia que foi utilizada nesse seminário. Cada painel homenageando uma grande mulher. E eu tenho uma honra de compartilhar esse painel. Eu tenho uma honra de presidir esse painel. Oi. Som não, não é? Estão ouvindo? Oi. Está tudo ok, está tudo ok. Está tudo ok, né? Está bem ruim aqui a conexão. Eu tenho a honra de compartilhar esse painel com a desembargadora Ivone Caetano, do Rio de Janeiro. E com a doutora Silvia Maria Santiago Médica, que está com excelentes palestras no dia de hoje. E o nosso painel vai homenagear, como o doutor Flávio colocou bem no início da sua fala, grandes mulheres. E o nosso painel, ao nosso painel, coube homenagear a professora Eleide Abreu Silva Batista. A professora Eleide Abreu Silva Batista era especialista em educação inclusiva. Era mãe de três filhas, uma mulher mãe de três filhas, tendo perdido um filho afogado em uma piscina e um trágico acidente ocorrido em sua casa. A professora Eleide, ela ficou conhecida por ter no dia 5 de outubro de 2017. Gente inocente, localizada, salvou de uma ação criminosa, cruel e desumana de um vigia noturno, que atiou fogo nas instalações da creche, bem como nas próprias crianças. No momento do episódio trágico, a professora Eleide distribuía pipocas e doces crianças, explicando-lhes a magia do cinema. Para salvar as crianças, a professora Eleide travou a luta corporal com o criminoso e ajudou a retirar diversas crianças, o que fez com que tivesse 90% do seu corpo queimado pelo fogo, causando lesões que a levaram a morte. O ato de bravura da professora Eleide foi aliado a ordem do mérito nacional pós-morte. Este evento, ao homenagear grandes mulheres brasileiras, não poderia fazer melhor homenagem do que lembrar desta grande brasileira, que em troca de sua vida, salvou a vida de 25 famílias, mantendo a alegria de pais, mães e irmãos, de conviver com aquelas crianças que foram salvas por seu ato de bravura. Ato que, sem dúvida, foi movido pela coragem e pela força que só as mulheres possuem, mas, acima de tudo, pelo amor de mãe, insuperável e incomparável, e que permitiu que sua vida fosse trocada pela vida de 25 crianças que ela salvou. Professor Leirei, onde quer que esteja, receba a nossa admiração, respeito e orações. Que Deus brinde sua família, suas filhas que a que ficaram, com bênçãos e gratidão eterna daquelas famílias que, graças ao seu ato de coragem, bravura e de amor, podem seguir em frente com seus filhos. Muito obrigado. Dando continuidade Dando continuidade Dando continuidade A nossa Nosso primeiro painel Eu gostaria de passar a palavra A desembargadora Bom dia a todos E a todas O prazer é meu de estar aqui Nesse seminário tão necessário Até porque se fala dos direitos das mulheres Que ainda estão sendo usurpados É isso Eu agradeço muito A ministra Elisabeth Que me convidou E também Ao doutor Flávio Que manteve contato E deu as coordenadas Para aqui estar Agradeço muito A este convite O tema que me coube falar É sobre o direito das mulheres E o desafio Na perspectiva da interseccionalidade Interseccionalidade, como todos nós sabemos É um conceito sociológico Referente às interações Imbritamento dos marcadores sociais É o interligamento Interdependência Das relações sociais De raça Sexo E classe É um tema Que permite Melhor compreensão Das desigualdades E da sobreposição De opressões E discriminações Nesta sociedade São os marcadores Que recaem Sob o ombro das mulheres Em regra Das mulheres Negras E referentes Às relações sociais De gênero Raça Etnia Cor da pele Sexo Classe social Idade Locação geográfica Relacionando-se Entre si Demonstrando Que o racismo As estruturas patriarcais E o sexismo São inseparáveis Que excluem indivíduos Ou grupos De diversas formas O conceito De interseccionalidade Das opressões De desigualdade Foi cunhado Em 1989 Por Kimberlé Frischal Esse nome é difícil Vocês me desculpem Mas não devem ter saído Direitinho não Para a concretização Do acesso Das mulheres Aos direitos humanos Concluindo Que as discriminações De gênero Interagem Com outras Categorias Estruturais Como raça Produzindo Processo De exclusão Que se tornam Barreira Ao acesso A direitos Tendo a interseccionalidade Também Uma ferramenta Com grande potencial Para melhorar Esses processos E minimizá-los A partir da declaração Dos direitos humanos Em meio a tantas atrocidades Barbaridades Cometida entre as duas Guerras mundiais O discurso Sobre direitos humanos Passou a ser adotado Em grande parte Dos ordenamentos jurídicos Ocidentais Emergindo aí A busca dos instrumentos E ferramentas Que proporcionassem Colocar em prática E efetivar As garantias fundamentais Baseadas nos direitos humanos Por outro lado Foi possível Reconhecer Que a interseccionalidade Traz grande contribuição Para a maior compreensão Da complexidade Do acesso Igualitário Das mulheres Aos direitos humanos Em se tratando De interseccionalidade Direitos humanos Viabiliza-se O tema raça Passou a ser visualizado Principalmente Quando esse conceito Passou a ser utilizado Pelos movimentos negros Baseado na interpretação De que o termo raça É a forma Pela qual se dá Discriminação racial no Brasil Raça É o termo que se consegue dar Que consegue dar A dimensão Mais próxima Da verdadeira discriminação Contra os negros Que se dá A dimensão Do racismo Que afeta As pessoas negras Nessa sociedade E por que isso? Porque o termo de raça Mesmo Foi criado Pelos europeus Principalmente Aqueles Que invadiram A África De lá Rapitando Um número Violento De seres Estuprindo Pela Diáfora Diáfora Todo Pelo mundo Quase latino Todo A partir de 1980 Vários debates Foram produzidos E começou a colocar Em xeque A distinção Entre gênero E sexo Enquanto Categorias Distintas Uma Pela cultura Que é o gênero E a outra Pela natureza Que é o sexo Da mesma forma Surgiram grandes debates Quanto aos movimentos Feministas Que começaram A utilizar O termo Mulher Numa tentativa De construir Categoria Que servisse De oposição A De homem Que se apresentava Categoria Que se apresentava Como universal Neutra E inclusiva Era um modo De demonstrar Que a categoria Homem Não era capaz De incluir Toda a humanidade Em seguida Foi percebido Que a própria Categoria Mulher Também Parecia Pretender Uma universalidade Que não era Coerente Com as vidas Cotidianas De diversas Mulheres Que buscavam No feminismo Um movimento Que representasse Sua demanda E reivindicação As mulheres Negras Não se sentiam Incluídas Na bandeira E na luta Promovida Pelo movimento Que era Quase totalmente De questões Relevantes Para as mulheres Brancas Mais do que isso Inúmeras Vezes O próprio Movimento Feminista Acabava Sendo Espaço De perpetuação Da Heteronormatividade Do racismo Nesse contexto Kimberley Observando Que aquele modelo Invisibilizava A mulher Negra Na conceituação Identificação E remediação Quanto à discriminação De raça E gênero Sendo limitada Pela experiência Dos grupos Mais privilegiados No caso Do movimento Antirracistas Os privilegiados Não são Os homens negros E no caso Da discriminação De gênero As privilegiadas São as mulheres Brancas Cabe ressaltar E pontuar Que esta situação Permanece Até a presente data O fato Que as mulheres Sofrem violência As mulheres Em regra Sofrem violência Em regra Não Um grupo De mulheres E cada dia Está aumentando mais Sofrem violências Domésticas Violência Obstetra É para a mulher Negra Intolerância Religiosa Em regra Para as mulheres Negras Racismo Institucional E todas As variantes De racismo A estes Atos Em regra Não são Visibilizados Pela sociedade E Sofrem Efeito As mulheres Negras Sofrem Efeito Da subordinação Múltipla Tendo os seus Passos Obstaculizados Para acessar Os espaços De poder E os benefícios Em direitos humanos Recaem Sobre os Ombro das mulheres Negras Todos os Marcadores Sociais É isso Que se chama É isso Que se dá O nome De interseccionalidade E é isso Senhores Que eu tenho A falar Para os senhores Até hoje A mulher Negra Ocupa O último Espaço O último Patamar Da pirâmide Social Brasileira Mesmo Com todos Os avanços Obtidos Mesmo Com todo O conhecimento Nós já Temos Muitas Mulheres Que se Igualam Ou Ultrapassa O conhecimento De outras Mulheres Não é Assim Doutora Silva Nós já Temos Muitas Mas Mesmo Assim Elas São Obstaculizadas De várias Formas Sobre Vários Tipos De Vários Tipos De Contenção Principalmente As Instituições Principalmente O emprego Do Preconceito Institucional Eu acho Que já Está na Hora Já Existe A Declaração Universal Dos Direitos Humanos O Brasil É Segundar Então É um Dos Problemas Que devem Ser Revistos E Verificarem Que no Brasil Isto Não Está Sendo Respeitado Por Outro Também Há o Desafio De Se Impedir Obstaculizar O Aumento Da Violência Contra Mulher E Principalmente Contra Mulher Negra O Aumento Da Violência Obstetra O Aumento Da Intolerância Religiosa Tudo Isso Terá Que Ser Banido E Eu Acho Que As Políticas Públicas É O Melhor A Melhor Forma Para Se Conseguir Esse resultado Mas Entretanto Essas Políticas Não Bastam Constar No Papel Elas Têm Que Ser Realmente Implementadas Era isso Que Eu Tinha Dizer Muito Obrigada Pela Atenção Obrigada Obrigada Eu Acho Que Doutor Está Pro Manual Doutor Ainda Não Estou Te Ouvindo Está Comprar No Áudio Deixa Ver Se Ele Consegue Abrir O Áudio Doutora Silva Para Ele Passar A Palavra A gente comentava Aqui No chat O Dr. Jocenildo Que a gente tem um grande problema na região norte com a questão das conexões para gente é bastante difícil às vezes a gente não consegue enfim e como está em Belém é muito parecido com a situação que A gente passa, inclusive, até em Manaus, no interior do Amazonas, é até um pouco mais complicado. Eu até recebi aqui um feedback, aproveitando enquanto ele está tentando corrigir, e aí uma forma de a gente dividir a ideia, acho que foi a doutora Elbina, que falará com a gente também, ela mesmo. Ela falará no dia 2, ela citou. Deu certo, doutor Sinheiro? Ainda não, ainda a gente não está lhe ouvindo. Vê se você consegue, acho que eu não consigo abrir o seu áudio aqui. Ainda não, mas enfim, ele está tentando, eu vou citar, a doutora Elbina conversou com a gente, e alertou a possibilidade, porque realmente a gente vive uma inclusão digital, mas com a inclusão para as pessoas com deficiência, em algum ponto. e ela citou a necessidade de ter um intérprete de Libras aqui nesse evento. Lógico, eu falei para ela que a gente ia passar para a escola isso. Realmente é uma forma de inclusão. Esperar o doutor Sinheiro voltar, que ele lhe passa a palavra. E aí, de fato, a gente vai, de alguma forma... Sim, sim. A gente vai, de alguma forma, tentando aprimorar, né? E até a descrição para os deficientes visuais, até entender como é que a gente está vestido, ter uma ideia da gente, porque eles enxergam pela palavra, né? Seria uma forma da gente fazer. De qualquer forma, a gente está aguardando o doutor Jocenildo acessar. Ele deve estar tentando retornar. Eu, para a gente não... Acho que ele está retornando já. De qualquer forma, eu já... Acho que deu certo agora, doutor Jocenildo. Pelo menos apareceu o áudio conectado. Para a gente não perder muito... Tudo certo, doutor Jocenildo? Ainda não estou lhe ouvindo. Você está sem áudio. Me permita, vai tentando resolver. Eu já passo a palavra para a doutora Sílvia. E aí, quando você voltar, amigo, você retoma até para finalizar, para tentar resolver essa questão do áudio. A doutor Jocenildo, você está com o áudio, amigo? Está ouvindo agora? Vocês estão ouvindo? Fica à vontade. Fica à vontade. Eu acho que caiu de novo. Doutora Sílvia, eu vou... Eu vou até a pedida da menina. Está lhe ouvindo? Fica à vontade, doutor Jocenildo. Desculpa. Foi. Gente, pelo amor de Deus. Está ok. Está ok, amigo. Doutor Flávio, eu acho que talvez fosse o ideal, Vossa Excelência, já começar a conduzir os trabalhos, e assim que o doutor Jocenildo conseguir ajustar a comunicação com o vídeo, com o Zoom, então, nós passaríamos a palavra e a condição da mesa a ele, porque nós já estamos bastante atrasados, já são 10h15, 17h. Farei isso agora, ministra. Eu peço licença ao doutor Jocenildo, mas em consideração também aos que estão presentes, estão nos assistindo, acho que o ideal seria, Vossa Excelência, começar com a condição dos trabalhos, e depois, quando retornasse o Zoom lá no estado do Amazonas, aí nós reencaminharíamos a palavra a ele. Sem problemas, ministra. Eu já, para adiantar, aviso que a próxima palestrante será a doutora Silvia Maria Santiago, é médica formada pela Universidade, pela Unicamp, especialista em saúde pública, médica sanitarista, doutora em Direito à Saúde Coletiva pela Unicamp, professora livre docente do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, pesquisadora em Saúde da Mulher, avaliação de serviços e sistemas de saúde, atualmente diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp, com atividade nas comissões de assessoras de diversidade étnico-racial, de acessibilidade, observatório de direitos humanos, gênero e sexualidade, povos indígenas, direito ao meio ambiente e justiça ambiental. é cátedra e cátedra Sérgio Vieira de Melo para refugiados. Doutora Silvia, eu já lhe passo a palavra, enquanto o doutor Jacenildo ajusta as questões técnicas, quando ele voltar, ele retoma a palavra com vocês. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela palestra, doutora Ivone. Fica à vontade, doutora. Muito grata, doutor Flávio. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente o seu trabalho e a sua delicadeza, gentileza, nesse suporte que me deu, vi que a própria doutora Ivone mencionou isso. Muito grata pelo seu trabalho, para viabilizar nosso estado hoje aqui. Mas eu quero iniciar agradecendo imensamente à ministra Elisabeth, Maria Elisabeth Rocha, e que nesses poucos meses, vamos dizer assim, que temos tido um contato, mesmo que distante, já tenho grande admiração por ela. E hoje eu trago aqui a saudação do reitor da Unicamp, professor José Antônio Meirelles, que a conheceu pessoalmente e pediu que lhe mandasse uma saudação e os parabéns meus e dele pelo evento tão importante e minha gratidão por ter me convidado e a oportunidade de estar entre vocês. Agradeço muitíssimo a ela, minha homenagem. Também quero agradecer demais à desembargadora Ivone Caetano e professora aqui que nos brindou com essa reflexão sobre a interseccionalidade, que agradeço demais e nos ajuda a ir pensando essas questões das iniquidades, das iniquidades no mundo, das iniquidades especialmente no Brasil, das iniquidades contra o povo negro e contra as mulheres, e as mulheres negras em especial. Também saúdo o doutor Jorce Nildo, do Nascimento, que está hoje aqui organizando essa mesa, participando dessa mesa. Bem, eu quero iniciar a minha intervenção, não quero demorar muito, sou, em geral, meio conversadeira, então vou me apressar aqui um pouco, mas quero dividir com vocês uma breve apresentação que eu preparei aqui. Espero que vocês estejam vendo. doutor Flávio, está aparecendo? Está tudo ok, doutor, está aparecendo sim. Excelente. Deixa eu só... Isso aí. Bem, eu queria trazer um aspecto aqui, talvez especial, que tem sido muito o objeto do meu trabalho nesses últimos 15 anos. Depois até vou contar para vocês por quê. que é um trabalho, sempre trabalhei dentro do SUS, na universidade, mas muito voltada para o SUS e muito voltada para as populações mais vulneráveis, ou como tem se chamado as populações mais... as populações negligenciadas. Mas, ultimamente, então, nesses 15 anos, trabalhando muito diretamente com populações encarceradas e de mulheres encarceradas. mas eu quero também, inicialmente, prestar minha homenagem à professora Helle de Abreu Silva Batista, meus respeitos aos familiares e a toda a instituição, aos alunos, aos estudantes que perderam essa grande mulher. e quero aqui ressaltar o trabalho do professor, que eu acho que ela nos honra com o que de melhor um professor pode oferecer. Ela deu a própria vida por seus estudantes. E eu acho que, de alguma maneira, no dia a dia nosso, do nosso trabalho, a gente também dá um pouco de nós. e ao longo de tantos anos de carreira, como eu já tenho, quase 40 anos, e a gente sabe que muito da nossa vida, do bom da vida, é esse contato, que nos anima, que nos dá muita energia para prosseguir. e a professora Helle ofereceu a sua própria vida em defesa dos seus estudantes. Então, minha homenagem a ela e que a gente possa aprender com esses exemplos tão importantes para tocar a nossa profissão, tão bonita, tão nova. Bem, eu queria iniciar falando aqui, preparando a minha intervenção, não, mas falando sobre o valor da vida. Trago aqui o filósofo, o sociólogo Akilin Bembe, que trabalha, um camarones, mas que trabalha na África do Sul e em outros países, na América do Norte, na Europa, e que ele tem feito uma reflexão atual muito importante sobre a questão da escravidão do povo negro e as suas relações, na verdade, com interesses econômicos, com interesses que acabaram nos levando, talvez, a uma das maiores tragédias que a humanidade já viveu. E ele fala muito de como o valor das vidas, o valor das vidas humanas precisou ser questionado, precisou ser modificado para que se estabelecesse esse processo de escravidão no mundo. E isso, como isso, essa, vamos dizer, essa mudança de concepção do valor da vida, a diminuição do valor da vida do povo negro, para que isso, para que a escravidão fosse aceita pelas pessoas, mas como que isso nos acompanha ao longo dos séculos. E hoje, nós vivendo nas sociedades que têm grandes contingentes de povo negro na diáspora, a questão da necropolítica que coloca em foco ações que consideram dispor de vidas de pessoas vulneráveis, muito frequentemente de pessoas negras, ou deixá-las para o que a gente chamaria de o pior desfecho, para a morte ou para o encarceramento. Reverter valores cunhados por séculos, hoje, também temos considerado uma tarefa da branquitude, não uma tarefa do povo negro. Nós acabamos ontem um mês aqui na Unicamp que a gente dedica a fazer essas discussões sobre as questões do racismo, da exclusão, que a gente chama de Unicamp e Afro, e uma das questões que a gente tratou ao longo desse mês foi a responsabilidade do povo branco, então, a questão da branquitude discutindo essas discriminações e esse valor, essa discriminação a partir do valor das vidas negras. Também queria trazer essa questão, uma outra reflexão que é do filósofo Agamben, que é italiano, e que fala que na política o viver deve se transformar em viver bem. E o que deve ser politizado é a vida nua. O que ele chama de vida nua são as vidas vulneráveis. A vida nua tem na política ocidental esse privilégio de ser aquilo sobre a exclusão, sobre cuja exclusão na verdade se funda as sociedades atuais. É a partir do excluído que o outro é incluído. Quer dizer, há que se ter um conjunto de pessoas humanas excluídas para que você defina quem será incluído numa determinada sociedade. ele ainda fala que primeiro se deve estabelecer uma ordem, a ordem social, só então faz sentido um certo ordenamento jurídico. É preciso criar antes uma situação de normalidade. E o que ele chama de um soberano é aquele que decide o que é normal dentro de uma sociedade e que vai garantir a normalidade na sua execução, no que é normal dentro de uma sociedade. Esse soberano teria o monopólio e a última palavra sobre isso. E nisso reside a essência da soberania estatal. Dizer o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que não é anormal, quem está incluído e quem não está incluído. E hoje a gente vê muitos governos de Estado fazendo essas definições e muito frequentemente excluindo aqueles que são participantes, aqueles que são os membros do povo negro. Quais são essas populações negligenciadas? Na verdade, se usa muito populações vulneráveis ou populações precarizadas. Eu prefiro utilizar o termo de populações precarizadas, porque as vulneráveis partem de um certo princípio de que a pessoa tem uma fraqueza. E, na realidade, o que temos visto na sociedade é essa exclusão, a definição de quem é ou não é aquele vulnerável. Quer dizer, a sociedade é que acaba criando condições para que populações se tornem precárias. Populações não tenham as condições ideais para a sua sobrevivência. Quer dizer, é todo um arranjo normativo e cultural. Do ponto de vista do encarceramento, falando do aprisionamento, esse arranjo das prisões, ele é razoavelmente recente. Foi apenas aqui no Brasil, em 1834, que começam construções de casas de correção. Na capital do país, à época, no Rio de Janeiro, e sua inauguração foi em 1850. Surgimento das prisões com celas individuais, com toda uma arquitetura, um certo panóptico em que, de um local, você poderia ver toda a construção. Então, essas instituições apropriadas ao acionamento, elas são recentes, mas a exclusão não é recente. A exclusão é de muitos séculos. A exclusão talvez seja uma característica da raça humana, ela talvez seja desde sempre. Então, outros arranjos anteriormente a isso, a gente tem relatos na Europa, que hospitais, manicômios, eram locais de aprisionamento de pessoas que se desviavam das condutas normatizadas. Eu trago aqui, para não me alongar demais, já passo do Atlas da Violência, do IPEA, que vai falar muito da questão da população carcerária no Brasil e no mundo. A gente tem dados que esses eu busquei de 2014 porque eles mostram uma situação muito dramática que no país se faz uma definição da política do encarceramento em massa de forma que em 2014, nos últimos 20 anos, o número de pessoas presas havia aumentado em 400%. Na Universidade de Excess, no Reino Unido, eles têm um estudo, um centro de estudo sobre encarceramento e que mostrava uma média mundial naquele, então, de 144 presos por 100 mil habitantes, mas no Brasil o número chegava a 300 presos por 100 mil habitantes, e isso não tem regredito. A gente estava com em torno de 700 mil pessoas presas no Brasil, mas com mandatos de prisão em aberto, mais de 300 mil, 373 mil pessoas, o que mostrava uma população, o que mostra uma população carcerária no Brasil acima de um milhão de pessoas, o que é uma população carcerária enorme. O Brasil, a gente sabe disso, é um dos países mais violentos do mundo, com uma quantidade enorme de homicídios diários, e o relatório apontando da amnistia internacional, uma situação de impunidade que talvez até fosse um dos incentivadores dos homicídios e da situação de violência no país, já que 85% dos homicídios não são solucionados no país. também uma situação de grande reincidência, porque a situação de aprisionamento verdadeiramente não é uma situação de, vamos dizer, recolocação, de regeneração, de ressignificar a vida das pessoas que foram encarceradas para uma sociedade, recolocá-los na sociedade, então a reincidência é altíssima, de forma que em torno de sete presos reincidem em cada dez, voltam à situação de crime. o aprisionamento tem situações de espaço e de higiene que a gente já conhece, com muitas doenças, doenças em série, também profissionais mal preparados, então a gente sempre vê e tem notícia daquela questão da sobrepena, além de estarem afastados da sociedade, a sobrepena que são os maus-tratos e as péssimas condições de encarceramento são constantes no sistema prisional brasileiro. Agora, um drama para a comunidade como um todo é que essa forma de encarceramento que não recompõe as vidas e ela acaba submetendo as comunidades ao retorno dessas pessoas mais machucadas do que entraram. Então, a maioria dos prisioneiros retorna para as suas comunidades com morbidades físicas e psíquicas sem tratamento e por vezes agravadas, o que isso vai levar para as comunidades em geral pobres um outro ônus de ter que receber esses seus moradores mais bastante ou mais prejudicados do que quando foram aprisionados. Hoje, a gente tem no mundo mais de 10 milhões de pessoas encarceradas, mais de 2 milhões só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma história, vamos dizer assim, parecida com o Brasil também do ponto de vista da escravidão, da levada, de você levar aprisionadas pessoas do continente africano para lá, é uma situação um pouco parecida e que também se repete, a grande maioria dos aprisionamentos nos Estados Unidos é de pessoas negras, assim como no Brasil. E eles têm mais, é o país que mais encarcera no mundo, proporcionalmente, porque a China é um país muito grande com muitos habitantes, então, numericamente, pode ficar parecido, mas proporcionalmente os Estados Unidos são o país com o maior número de encarceramentos. Eles chegam a ter 756 presos por 100 mil habitantes, lembra que Exxas tinha uma proporção para o mundo de 144 mil pessoas, então, é muito maior que a média mundial e isso o Brasil vem acompanhando também. trazendo algumas questões de saúde, é impressionante a gente saber que, por exemplo, a prevalência de HIV nas prisões brasileiras é 60 vezes maior que na população em geral, a prevalência de tuberculose é 38 vezes maior que a população em geral brasileira, mesmo a lei de encarceramento prevendo toda uma proteção à pessoa privada de liberdade. Em geral, de 2 a 9% da população carcerária no mundo é composta por mulheres e aí eu quero entrar nesse universo feminino das populações negligenciadas e encarceradas. Não é pouca coisa, 2 a 9% da população carcerária do mundo é composta por mulheres. Isso é uma tragédia mundial, é uma tragédia brasileira, em especial é uma tragédia brasileira porque a maioria dessas mulheres são chefes de família. Então, as famílias ficam completamente desguarnecidas, desfavorecidas ainda mais do que era. Isso, esses 2 a 9%, significa em torno de 625 mil mulheres que estão em instituições penais. Quase um terço delas também são americanas, né? O Brasil está em quarto lugar no aprisionamento feminino no mundo, né? Com em torno de 36 mil mulheres. Esse encarceramento feminino no país aumentou enormemente de 2000 a 2014, ele cresceu quase 600% e o encarceramento masculino nesse mesmo período 220%. Então, vocês vejam como que o encarceramento feminino, apesar de ser em torno de 36 mil mulheres em relação ao total que é de um milhão de pessoas no país, mas mesmo assim o grande crescimento foi da população feminina. A grande maioria, dois terços por tráfico de drogas e essa tragédia que eu tinha já comentado que as mulheres são chefes de família na sua grande maioria deixando famílias desguarnecidas quando são encarceradas. 56% são mulheres muito jovens entre 18 e 29 anos. 56% e na população essas mulheres são 21%, quer dizer, é um encarceramento fundamentalmente de mulheres jovens. 67% são negras e a população brasileira de mulheres negras é de 51%, quer dizer, é um encarceramento da população negra. O mesmo se repete na população masculina. Essas mulheres que são encarceradas, em geral, elas têm uma escolaridade maior que os homens, mas, de qualquer maneira, são mulheres com baixa escolaridade. Bem, vocês devem imaginar que a infraestrutura é completamente inadequada, a lei de execuções penais exige berçários, bom, a lei de execuções penais exige uma série de questões que, vocês podem imaginar, não são atendidas, claro que o distanciamento, o número de pessoas por cela, e uma delas também é a questão dos berçários nos estabelecimentos, e apenas 32% dos berçários das penitenciárias penilinas têm berçários, além de agressões e humilhações frequentes que são sofridas, mas essa questão dos berçários tem uma importância depois para essas crianças enormes, na medida em que os primeiros seis meses da vida da criança são fundamentais que elas tenham o contato materno, o aleitamento materno, mas em especial esse ponto lá. Queria falar um pouco aqui do SUS, o SUS, que é o meu local privilegiado para fazer ensino e para fazer o desenvolvimento, a atenção em saúde, é uma política do direito. Apareceu a partir da Constituição de 88 e com a regulamentação de 1990 como uma política do direito, reconhecendo que as vidas humanas são o que de o principal, a principal riqueza de uma sociedade, todas as vidas humanas e são de igual valor. Então, é dentro dessa política de direito, de direito humano, de direito à saúde, que a gente tem que trabalhar dentro do SUS, ou ao menos deveria trabalhar. E é um lugar privilegiado nesse sentido para se fazer a educação em serviço. E aí, um breve histórico, porque trabalhar na penitenciária feminina de Campinas e desenvolver não só atenção em saúde, mas também ensinam em serviço lá. Porque em 2006, eu estava com os estudantes, estágio regular na unidade básica de saúde, e próxima a essa unidade tem uma penitenciária feminina. E a diretora da unidade de saúde veio nos pedir se a gente poderia fazer a atenção das mulheres na penitenciária, especialmente as gestantes. E eu prontamente atendi, falei, claro, elas podem vir conosco. Mas eu tive uma curiosidade, eu perguntei, por que a senhora está nos pedindo, nós da Unicamp, porque era uma unidade muito grande, com dezenas de profissionais, tanto enfermeiros quanto médicos, e ela veio nos pedir, eu tive essa curiosidade, estava com os alunos, e ela veio nos pedir, e ela falou, doutora, fico até envergonhada de responder, nós temos dezenas de profissionais, ninguém aceita atender essas mulheres. E aí eu brinquei com ela, com os alunos, falei, é agora que a gente quer atender essas mulheres, porque nós não temos o direito de formar profissional ruim, profissional que vai escolher a quem atender, porque um preconceito puxa muitos outros, então você tem o preconceito de atender a mulher encarcerada, então você tem o preconceito de atender a mulher negra, e aí o racismo institucional vai se multiplicando, ele vai florescendo, e nós não podemos permitir isso, então a senhora atrague essas mulheres. Então desde 2006 está fazendo 15 anos que a gente tem o privilégio de fazer a atenção a essas mulheres com os estudantes, trabalhando todas as questões técnicas e éticas com esses profissionais, esses jovens profissionais que serão. Então foi uma solicitação deles, um trabalho forte com a graduação, nós quando chegamos a penitenciária encontramos uma situação de muita tensão, de muita violência, que nos assustava bastante, mas que a gente aguentou firme. As condições de abrigamento eram muito ruins, era anteriormente uma cadeia masculina que se transformou numa penitenciária feminina, então com muito más condições para o atendimento, as condições de saúde das mulheres também muito ruins, e a gente iniciou com todas, mas aí depois tivemos que focar porque eram várias gestantes morando lá. Uma questão que a gente também pôde ajudar nesses anos todos foi a questão alimentar, de se construir uma cozinha lá e poder as próprias mulheres encarceradas trabalharem nessa cozinha e produzirem ótimos alimentos, e também desenvolver pesquisa, que eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês rapidamente. Nós fizemos em 2012, 13, um grande inquérito de saúde lá, na época aquela penitenciária era a segunda maior do estado de São Paulo, com 1.100, um pouco mais, chegou a ter 1.300 mulheres, com uma capacidade para 550, e na época estava com 1.100, e a gente chegou a entrevistar e fazer exames de saúde em 1.013 mulheres que toparam fazer a pesquisa. 30 delas estavam grávidas, uma média de idade de 30,8 anos, mas tínhamos um contingente de quase 80% entre 20 e 39 anos, então mulheres jovens, eram daquela região, a maioria, 51,4% se declaravam não brancas, e há uma escolaridade muito baixa, 61%, uma escolaridade inferior a três anos, 95,8% queriam, mas não conseguiam estudar, não tinham condições de estudar na penitenciária, 63,8% não tinham qualquer renda, 88% não realizavam atividade laboral na penitenciária e desejavam realizar, mas a maior tragédia é que 80,6%, então, mais de 80% delas eram mães, e a maioria com mais de um filho, né? Isso é a grande tragédia que a gente tem visto nas penitenciárias femininas brasileiras, essas mães encarceradas e as crianças desvalidas na sociedade. Bem, nós tivemos vários problemas de saúde que foram identificados, mas talvez o que mais nos impressionou foi o transtorno mental comum, em torno de 66,7% das mulheres, né? E também as questões de prevenção, de câncer de colo de útero, de câncer de mama e de tantos outros, de vacinação, eram muito precárias, quase que inexistentes. Uma dependência grave, né? De nicotina, isso é muito frequente nas penitenciárias, a maioria delas fumava, mas essa dependência grave é quando a gente tem uma quantidade, né? de cigarros ao dia muito elevada, dois, três maços ao dia. Uso de tranquilizantes também, e a grande maioria delas não praticava atividade física, e quando a gente chegou às condições de encarceramento, de alimentação, eram tão ruins que mulheres na casa dos 20 anos eram impertensas, né? Estavam impertensas, e a gente pôde ao longo do tempo diminuir essa morbidade. Elas relatavam uma violência anterior ao encarceramento, uma violência desde a infância, principalmente na adolescência e depois perdurando pela vida, quer dizer, uma vida já marcada pela violência. Uma prevalência grande do uso de drogas antes do encarceramento, o que fez a gente perceber que o encarceramento por porte de droga na verdade era um pequeno tráfico que permitia que elas fizessem uso da droga. Então, na verdade, uma dependência química que levava ao delírio. bem, acho que o que nos marcou muito, que marcou muito a instituição, que marcou muito a universidade nesses 15 anos, foi a necessidade da universidade se misturar com outras instituições. A gente já fazia isso, já faz isso, desde a década de 60, com os serviços de saúde de Campinas e região e depois do SUS com maior regularidade. mas outras instituições, como, por exemplo, instituições penais, isso foi muito importante para nós, tanto do ponto de vista de formação, mas eu diria que aconteceu um processo civilizatório na instituição penal com a presença da universidade, eu diria, com a presença dos estudantes. Eu acho que para eles foi muito impressionante ter jovens alunos lá no seio da instituição penal cuidando das mulheres encarceradas e cuidando deles também, porque muito frequentemente eles nos pedem ajuda, nos pedem consulta, nos pedem cuidado. Também uma população muito desguarnecida de cuidados. Então, isso deu para a gente uma perspectiva de que foi um trabalho e tem sido um trabalho valoroso tanto para a formação de profissionais mais cidadãos, mais responsáveis pela constituição da cidadania, tecnicamente bons, e do ponto de vista da instituição, uma abertura para a sociedade e uma constituição mais civilizada desse momento do encarceramento. acho que para começar era fundamentalmente isso que eu tinha para trazer, eu agradeço demais a oportunidade, fico à disposição. Muito graças. Bom dia. Bom dia, vocês me escutam agora? Agora está ótimo, meu amigo, agora está ótimo. Graças a Deus. Olha, vocês não sabem, ministra, desembargador Ivone, colega Flávio, Silvio, eu gostaria de fazer um justo reconhecimento, por favor, Anderson e Andrés, vem aqui, por gentileza. Simplesmente o computador deu problema na hora da apresentação e a Andrés e o Anderson rodaram todo o tribunal aqui do Pará atrás de notebook. Eu cheguei para fora do prédio para estar conectado pelo celular, mas não consegui, mandei uma mensagem para o Flávio, achava que não ia mais conseguir, mas essas duas pessoas aqui moveram montanhas e mundos para que a gente pudesse conseguir conectar. Eu lamento muito, ministra, desembargadora Ivone, doutora Silvia, lamento muito pelo que ocorreu, está entendendo, mas ultrapassou as forças nossas aqui, a tecnologia acontece isso, e lamento muito mais ainda por não ter conseguido ouvir na sua integralidade toda a exposição das duas panelistas de hoje, mas eu não tenho dúvida que foram grandes ensinamentos, é importante, doutora Silvia, eu peguei um pouquinho só no final da sua exposição, nós aqui do norte do país, nós também temos um grande índice de discriminação, além das mulheres negras, das mulheres moradoras de rua, eu faço até parte de um grupo de trabalho do CNJ, que nós recentemente fizemos uma política nacional de atenção a moradores de rua agora, mas nós temos aqui um grande índice de violência, de desrespeito contra as mulheres indígenas, contra as mulheres indígenas, então, é muito importante a gente combater qualquer forma de discriminação, nós homens, ministra Maria Elizabeth, nós homens nunca, nunca saberemos como é que uma mulher se sente quando ela é vítima de qualquer forma e qualquer espécie de violência, como uma mulher negra se sente, ou um homem negro se sente com qualquer, nós nunca sabemos porque nós não somos vítimas disso, então, nós temos que coibir toda e qualquer forma de discriminação, não é porque a gente não sente que nós vamos ser condescendentes ou achar que aquilo ali tem pouco reflexo na vida daquela pessoa vitimizada que nós vamos fazer vistas grossas, pelo contrário, nós temos sim, já nunca foi, já não é mais hora de nós todos combatemos esse tipo de preconceito, de violência, está entendendo, contra as mulheres. Portanto, agradeço, agradeço, ministra Elizabeth, colega Flávio, pela oportunidade, espero, espero que numa outra oportunidade a gente possa, estava tudo preparado aqui, gente, não foi nada de última hora, não, estava tudo preparado, foi tudo testado, só que, infelizmente, o HD do computador que tinha o, deu problema na placa do microfone, então, eu lamento muito, mas eu agradeço do fundo do coração, ministra Elizabeth, pelo convite e dizer que a senhora tem ao seu lado um grande magistrado, um magistrado que é inovador, um colega que sempre busca o aperfeiçoamento, fez um grande trabalho à frente da Escola Superior da Maestratura e tenho certeza ainda que tem muito a contribuir. Agradeço a oportunidade, vamos todos trabalhar juntos para que nossas filhas, nossas mães, nossas netas, nossas esposas nunca sejam vítimas desse tipo de violência. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, colega João Senildo, agora eu volto, obrigado pelas palavras, querido amigo, fico feliz pelo seu reconhecimento, tenha certeza disso, e você sabe que a admiração é recíproca pelo seu trabalho, eu vejo sua luta em todos os pontos que você procura, você é chamado, você procura não, você é chamado a ocupar e você ocupa muito bem. Fico feliz pelo seu reconhecimento, tenha certeza disso. E agradeço a ministra Elizabeth, a desembargadora Ivone, a doutora Silvia pela participação e já deixando aqui o nosso gatilho para o nosso segundo painel, ministra, que a gente vai ter a partir das 15 horas, só para a gente finalizar essa transmissão, dizer que às 15 horas nós teremos o nosso segundo painel que será em homenagem à Maria da Penha, que nós tivemos, inclusive, foi um kick-off, eu até falei, a ministra teve uma palestra com ela há umas duas ou três semanas atrás, no começo do mês de novembro, não foi, ministra, acho que foi dia 8, não recordo bem a data, então a Maria da Penha esteve conosco, fez uma palestra junto com a ministra Maria Elizabeth e o segundo painel em sua homenagem. E aí nós teremos aí o nosso mediador, que vai usar, da palavra, como usou, o nosso colega Jocenildo, que foi o nosso primeiro mediador na abertura, e a gente convida a todos que estão online e quem quiser participar, estamos abertos, a palestra é feita a todos da melhor maneira possível. Então, eu agradeço mais uma vez, Nildo, querido amigo, muito obrigado, doutora Silvia, doutora Ivone, ministra Maria Elizabeth, e eu já passo para a técnica, agradecendo todos a presença, que pode encerrar a nossa transmissão no YouTube para a gente continuar no nosso segundo painel. Então, assim que terminar aqui, a gente só faz o nosso... Esperar o colega finalizar. Eu acho que ainda...